Saíram os finalistas do Matemática Vanguard, um projeto que mexe com a inteligência dos estudantes. As duas semifinais foram ontem em Jacareí. Samanta de Joanópolis e Larissa de Caraguá fizeram a primeira semifinal decidida no desempate. A Samanta acertou tudo, 25 operações e colocou o Joanópolis na final. Na outra disputa, Renan de Aparecida enfrentou Isabela de Caçapava. Esse menino Renan acertou todas as questões e também avançou para a final, que vai ser em São José na próxima quarta-feira.